Em primeiro lugar, creio que para alguns de vós, algumas das coisas que estão a ser feitas e outras que estão feitas, provavelmente, são uma novidade. E porquê? Porque esta questão do ambiente e da sustentabilidade, infelizmente, em Portugal ainda não tem, muitas vezes, a visibilidade que nós queremos. Não é o tema mais apelativo, muitas vezes, por parte da comunicação social. É engraçado que os miúdos hoje têm uma muito maior atenção do que tinham na minha geração, porque não pensávamos nisso, mas, de facto, continuamos a ter um déficit na capacidade de informar os cidadãos sobre aquilo que tem sido feito. E queria aqui elogiar o trabalho que o Filipe tem feito e a sua equipe, porque se tem preocupado muito com esta questão, ligando muito a sustentabilidade, à inovação, e que nós ligamos, no fundo, a toda a estratégia que o município tem traçado. O Porto tem que, e eu diria o seguinte, quando nós elegemos a sustentabilidade como uma das grandes prioridades para o futuro, seguramente para um próximo mandato, se para isso merecermos a vossa confiança, foi exatamente porque, acreditando, a cidade está numa mutação muito rápida, como se compreende, não está parada, e, ao mesmo tempo, o mundo também está a avançar muito rapidamente, como se pode ver. Algumas das coisas que aqui foram apresentadas há bocado, se se falasse há quatro anos, elas não existiam. Ou eram coisas um pouco esotéricas, as coisas estão a avançar muito mais depressa, nomeada em termos de mobilidade, muito mais depressa do que parece. E, ao mesmo tempo, as pessoas também vão ficando cada vez mais convencidas que pode não haver aquecimento global, como há um grande líder mundial que acha, mas há uma coisa que não há dúvida, que há alterações climáticas, e isso até ele próprio já deve ter percebido. Há mesmo. Portanto, nós vamos ter que viver com esta contingência. Ou seja, vamos ter que ter a cidade preparada para as alterações que estão a surgir no clima, portanto, exatamente as questões que estão a surgir com as ondas que são diferentes, com as torrentes que são diferentes, e, portanto, com o calor que é diferente, e tudo isso implica que a cidade se adecue muito mais rapidamente do que o fez, seguramente, no passado. Não se referiu aqui, mas, por exemplo, como sabem, nós anunciamos, e a candidatura está feita, portanto, julgo que as coisas estão em projeto e vão avançar, a parte inferior da Avenida da Boa Vista, em que vamos pôr uma ribeira naquela faixa central, onde antigamente passava o elétrico. Há muito que pense que aquilo é um aspecto decorativo. Não é. Aquilo tem, de facto, também esse projeto, tem um objetivo, que é servir de adernagem em direção à parte da cidade, para, no caso de haver excessos de água. Nós temos tido, nos últimos tempos, alguns episódios, epifenómenos, na cidade, que demonstram que esse comportamento torrentoso da chuva já existe. Alguns dos aloimentos que tivemos nos antigos túneis cobertos da cidade por onde passavam as águas, podem ter sido por acaso e porque eles estão a chegar ao nível da sobresolescência, mas pode não ser. Lembro, por exemplo, aquilo que aconteceu na zona do fluvial, e que levou-nos a uma obra enorme, uma obra invisível, daquelas obras que ninguém percebeu. Nós andamos anos a trabalhar ali. E pensamos mesmo, chegamos mesmo a admitir, pôr aquela ribeira também à superfície. Acabamos de perceber que não era possível ali, por razões. Porque a intervenção que tínhamos que fazer tinha que ser uma intervenção urgente. Mas recordo, por exemplo, o túnel, quando houve... Olha, eu lembro que foi no dia em que nós tomamos posse. Ou no dia em que começamos a trabalhar. Que houve um envolvimento na mãozinha da Silveira, em que, de repente, se verificou que algumas das pedras desse túnel tinham sido arrastadas, tinham sido levadas, e isso não se deve, seguramente, apenas a questões de obsolescência. Portanto, temos aqui que olhar para esta questão com todo cuidado, e esse é um trabalho que tem que ser feito, tem que ser feito com quem sabe. Da mesma maneira, quando nós hoje olhamos para a questão arbórea, das árvores, e nós, de facto, somos um grande apaixonado por árvores, como o Felipe sabe, temos que olhar muito àquilo que são as espécies que pretendemos, aonde as pretendemos, e precisamos, de facto, de ter estes... E gostei muito do que falou, alguns espaços que não são apenas para a fruição. A questão da Quinta dos Salgueiros, por exemplo, em que estamos a trabalhar, é exatamente uma dessas áreas onde podemos testar a ideia de ter uma floresta urbana que já não é feita apenas para a fruição. Não quer dizer que não se possam fazer lá atividades humanas. Mas até pela questão do ruído, porque é um sítio com muito ruído, nós podemos ter lá essa tal biodiversidade, e algumas das aves, porque há algumas das aves que não vão lá parar porque o ruído é imenso da VCI. E, portanto, isto é apenas para dar alguns dos exemplos, dos impactos que isso tem. Mas a sustentabilidade que nós falamos não passa apenas por aí. Quando nós falamos em coberturas verdes, um dos temas que nós lançamos, relativamente à questão do urbanismo e à questão da resolução dos problemas que queremos resolver através da construção de habitação, falamos, por exemplo, em aumentar índices de edificabilidade em determinadas zonas muito bem definidas. E quando o Pedro Baganha, que está aqui, apresentou isso, nós dissemos ao que vínhamos, ou seja, dissemos que gostaríamos que isso fosse em determinadas áreas da cidade que são particularmente bem servidas por transportes públicos, ou seja, nas envolventes do método, das estações de método, das atuais e daquelas que aí vêm. É evidente que isso lançou logo aí grande confusão. E começaram logo a falar que nós queríamos fazer alguma coisa que fosse extraordinária. Não é extraordinário. De facto, se nós pretendemos manter espaços verdes na cidade, por um lado, nós temos que ter áreas da cidade que têm mais densificação. Cresce assim, em vez de crescer assim. E ao mesmo tempo, nós podemos imediatamente nessa mesma colocar como condição a quem pretender utilizar dessa prerrogativa, por exemplo, uma cobertura verde. Apenas para dar um exemplo. Agora, porquê é que isto aumenta a sustentabilidade? Porque nós ao aproximarmos esta nova edificabilidade densa daquilo que são as estações do método, é que estamos a diminuir a necessidade de recorrer ao transporte individual. Porque o transporte individual, como aqui foi referido, e o Paulo há bocadinho falou, é evidente que é muito melhor andar de veículo elétrico do que andar num automóvel a gás óleo. E ainda é melhor andar de bicicleta. Mas, apesar de tudo, se nós conseguimos facilitar a vida aos cidadãos no sentido de proporcionarmos transportes públicos atraentes, funcionais, as coisas são diferentes. Aqui o que está a ser feito, o investimento está a ser feito dos STCP, por exemplo, aponta para que só haverá veículos elétricos e veículos a gás. No futuro, provavelmente, só haverá veículos elétricos. Mas também aí, também há um limite, porque a cidade não vai crescer também em função das necessidades do transporte. Portanto, vamos ter que esta questão da sustentabilidade joga com todos estes fatores. Ou seja, joga com fatores que têm a ver, desde logo, com a nossa necessidade de vivermos melhor com a natureza e com o ambiente que está a mudar, e que vai mudar, de certeza que vai mudar. Aliás, nós já notamos que está a mudar. Sem pânico, mas fazendo a prevenção. A questão do conforto dos cidadãos. Portanto, isto tem a ver muito com a segurança. Às vezes, nós falamos em segurança, muitas vezes, e pensa-se que a segurança é apenas uma segurança de não encontrar nenhum carteirista, ou de haver outra coisa, qualquer outro terrorismo. Posso-vos garantir que as alterações climáticas são, pelo menos por agora, muito mais perigosas do que o terrorismo. Mas muito mais perigosas. E, portanto, muitas vezes, lá está. O que é que acontece é que nós só nos apercebemos das alterações climáticas nas notícias, quando há um furacão ou um tofão. Mas elas estão a ocorrer todos os dias e estão a ter impactos todos os dias. Elas têm impacto nas árvores. Ah, Sr. Professor, eu não sou especialista nessa matéria, mas noto, por exemplo, que as árvores do meu jardim, de há uns anos para cá, as folhas começam a cair mais cedo, por exemplo. É por mera observação, mas como tenho bastante, por mera observação. Portanto, há uma alteração efetiva do clima, que tem impacto também e vai ter impacto naquilo que nós temos que escolher para a cidade. Portanto, esta é uma matéria fundamental. Mas isto, só por aqui, nós não resolvemos o problema da sustentabilidade e, portanto, temos que ir conseguir que as decisões que são tomadas em termos de mobilidade, as decisões que são tomadas em termos de urbanismo, sejam aquelas que, se melhor, se adaptam a estas necessidades primárias. E foi exatamente por isso que nós identificamos a sustentabilidade como uma das questões fundamentais. E a biodiversidade, de que também falava, com certeza. Se nós não tivermos cuidado com a cidade, não vamos ter biodiversidade. Se tivermos uma cidade cada vez com mais casas, cada vez com... E não formos capazes de perceber a necessidade de mudar a nossa visão do urbanismo, nós vamos ter um problema, porque subitamente temos a cidade toda a não permitir que a água penetre, por exemplo, nas aquíferas que ainda vamos ter na cidade. E isso tudo são problemas que nós vamos ter que encarar. Tenho a certeza que este tema não é seguramente o tema que mais apaixona as pessoas. Porque qual é o problema? Muitas destas obras que nós fazemos são as obras que o Presidente da Câmara não gosta de fazer. Vamos lá ver. As obras em Santos Pousada. Nós fizemos as obras em Santos Pousada porque havia um problema na inundação do metro. Esta é obra que ninguém gosta de fazer. Não gosta de fazer porque causa uma data de contratempos aos cidadãos. É uma amassada. Eu, quando tenho obras à minha porta, fico desesperado. As pessoas terem muito tempo de obras, ficam desesperadas. E mesmo quando as obras ficam prontas, a pessoa fica sempre a perguntar porque é que isto demorou tanto tempo. É a obra que não se gosta de fazer. É a obra invisível. Muitas destas coisas que estamos a fazer, as árvores que estamos a plantar, não vão sequer ser para o nosso tempo, quanto mais para os nossos mandatos. O impacto que vão ter, provavelmente, uma árvore a 30, 40 anos não é adulta. Provavelmente já não vão ver. Até prefiro não ver porque não queria chegar a essa idade. Portanto, isto já não tem muito a ver com os ciclos. Já não tem a ver muito com os ciclos políticos. Os ciclos políticos são muito apressados. E, portanto, é muito mais fácil propor uma obra qualquer faraónica, uma ideia fantástica, não é? Ou uma coisa... Ou inverter uma obra qualquer é muito mais fácil do que fazer este trabalho. Vejam o caso do Bilhão. Nós começamos as obras do Bilhão. Desviamos uma ribeira que tinha que ser desviada, que estava debaixo do Bilhão. Esse é o género de obra que ninguém quer ver. É evidente que é muito mais prático agora dizer que já teria feito o Bilhão, gostaria mesmo de ter o Bilhão-chave na mão. Alguém acha que se poderia ter feito aquilo que se vai fazer no Bilhão num período de 4 anos? É impossível. E, portanto, o que nós temos de ter a certeza é que, quando olhamos para as escolhas que fazemos, estamos a fazer algumas das escolhas que estão a ser feitas a muito longo prazo. Mas essas escolhas são absolutamente fundamentais. A democracia tem que se habituar exatamente ao longo prazo. Tem que se habituar a que as coisas podem... Algumas das coisas que nós estamos a fazer hoje são medidas preventivas para trabalhos para décadas. A mesma coisa com a educação. Quando nós... Porquê que, muitas vezes, e eu tenho falado isto muitas vezes, se investe pouco na educação? Para já, porque os miúdos não votam e porque os resultados visíveis, muitas vezes, só surgem ao fim de uma geração. E, então, nós ficamos para trás nisso. É evidente. Quando investimos na saúde, o resultado é muito mais imediato. É muito mais impactante, desde logo, nos eleitores. E, normalmente, as coisas resolvem-se mais depressa. Ou seja, é muito mais útil comprar remédios, oferecer remédios gratuitos à população, mesmo que alguns, se calhar, não possam não precisar, do que, por exemplo, investir em livros para as crianças de educação ambiental. E este... Agora, isto é uma questão de escolha. Esta é uma questão de escolha. O que nós temos que fazer, de facto, é não ter medo do futuro, não temer o que aí vem, mas preparar-nos ativamente para o que aí vem e termos a certeza que há, de alguma maneira, esta forma continuada de agirmos numa cidade que, ainda por cima, tem algumas particularidades inéditas e que, em alguns aspectos, felizmente, está muito à frente de outros. O Filipe estava a falar, por exemplo, nas coberturas verdes. Há aqui uma cobertura verde, Alures. É ali, no parque de estacionamento da Alcântara. Temos uma cobertura verde, não é? Não é? Uma cobertura verde. Quando nós, hoje, andamos ali, lembram-se que havia ali um jardim. Foi feito um parque de estacionamento. Há 14 anos, 15 anos atrás, talvez mais, 16 anos, fez-se uma cobertura verde. Portanto, algumas das soluções já estão na cidade. Elas já existem. Agora, o que é preciso é sermos absolutamente consequentes e perceber que, ao fazermos alguma destas coisas, não estamos a ser... Quando plantamos uma árvore, não estamos a plantar árvore exatamente por aspectos decorativos. Independentemente, eu gosto muito do aspecto decorativo. Mas estamos a fazê-lo exatamente porque ela obedece a uma estratégia de sustentabilidade. Da mesma maneira, quando descobrimos uma ribeira, nós não estamos a fazer, como vai ser o caso na medida boa vista, só porque queremos fazer obra, ou porque queremos mostrar obra, ou porque queremos, subitamente, porque é moda pôr as ribeiras à superfície. Nós estamos a fazê-la por questões que têm a ver com a segurança. Ou quando nós falamos na questão da mobilidade e discutimos meios alternativos, os meios suaves de transporte, por exemplo, nós fizemos um concurso público, já foi ganho, portanto, pode avançar. Perceber como é que uma pessoa pode ir da cota baixa à cota alta, sem ter que utilizar qualquer veículo, qualquer meio de transporte. É evidente que nós estamos aqui a tentar encontrar soluções de futuro. E estas soluções têm que ser percebidas e percepcionadas pelas pessoas. Ou quando nós estamos a tentar criar alguma inibição a alguns comportamentos dos automobilistas. Isto é um pouco, como sabem, o automóvel transformou-se nos últimos 70 anos no fetiche de toda a civilização. Não é ocidental apenas. Hoje em dia é geral. Talvez o fenómeno mais global que existe é a utilização do veículo individual. E como é que isto se vai transformar? Mas podemos ter a certeza que se vai transformar. Porque o transporte vai mudar de certeza. Não estarei cá com certeza para ver, mas é fácil apostar convosco. Podem ter a certeza que daqui a 50 anos as pessoas não vão ter um automóvel que têm guardado em casa, que depois utilizam muitas vezes durante uma hora e meia por dia. Deve ser a média de utilização do automóvel. É menos. Metade desse tempo está parado. Estão parados num semáforo, ou numa fila, ou a deixar alguém. E vejam bem o custo que tem aquele automóvel. O espaço que ocupa. Certeza que não vai ser assim. Não quer dizer que nós queiramos agora mudar isto. Não queria que as senhoras e as senhoras pensassem. Não votariam nem com certeza. Que nós queremos que não utilizem o automóvel. Agora temos é que pensar que a cidade, apesar de tudo, tem que ir trabalhando estas alternativas. E é esta a questão da sustentabilidade. É esta a questão do ambiente. E podem acreditar que nós vamos continuar a apostar com a equipe que temos. Com o Filipe, que será, como sabem, o número 2. Se nós formos eleitos e que temos muita fé numa equipe muito alargada. Pessoas que trabalham connosco também nas universidades. Nós temos tido mais reconhecimento internacional do que nacional. É uma coisa curiosa. Mas porquê? Porque aqui ainda não é tema. Não faz capa de jornais. Só faz capa de jornais quando há um tufão que assola o Ulston. Ou se houver uma inundação ali embaixo. Com certeza. Ou há alguma água que caia, suja que caia no rio. Isso é notícia. Mas este trabalho não é muitas vezes notícia. Mas é fundamental que os cidadãos percebam o que é que está a fazer. O que está a fazer no Parque Oriental, por exemplo, isto está ali, o arquiteto Cidónio Pardal. Não é feito apenas por efeito decorativo. Ou por efeito lúdico. O Parque Ocidental, o que está a ser feito no Rio Tinto, é um trabalho que devia ter sido começado há 50 anos. E não foi. E está a ser feito. Agora, se perguntarem-se aquilo nesta altura dá votos? Não dá. Não dá. E são 10 milhões lá investidos. E são 10 milhões lá investidos. São 10 milhões de euros. Portanto, estão a ver. Agora, se nós fizéssemos aqui uma coisa com o sal aqui à frente, podia-se discutir mais ou menos. Mas, com certeza, é mais atraente. E, portanto, para que a democracia sobreviva, nós temos que ser capazes de acabar com esta vertigem do imediato. E temos que pensar a longo prazo. A longo prazo é exatamente a sustentabilidade para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. E mesmo aqueles que não têm filhos e netos, se gostarem do planeta, acharão, provavelmente, que apesar de tudo vale a pena. Muito obrigado a todos. Obrigado. Para a semana mais. Obrigado. 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 Obrigado.